Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Olá, olá, Terra Pecuária mais que especial entrando no ar e simbora de remate, porque tem muita novidade dos plantéis de todo o Brasil chegando por aqui. Começamos com a batida do martelo de um evento que entrou para a história da pecuária brasileira. É a cobertura do segundo leilão Cindy J. França. Tem também convite especial de Felipe Cury e Miguel Cury para um shopping que vai trazer animais diferenciados. E ainda você vai conferir uma visita experiente de seu Chico Carvalho na genética aditiva. E mais, relembre um dos momentos mais importantes para a empresa V3 Genetics. Não sai da frente da telinha, pois o Terra Pecuária está imperdível e no ar. E simbora conferir a cobertura do segundo leilão Cindy J. França. Um verdadeiro remate direto de Touros, Rio Grande do Norte. E que foi um sucesso, é claro. A repórter Isabela Borges é quem conta tudinho. Entramos em ritmo da programação do segundo leilão Cindy J. França. Estamos na fazenda Londrina, em Touros, no Rio Grande do Norte. Hoje é dia de apresentação e vistoria dos animais por aqui. Mateuzinho, a gente sabe que é um trabalho que dá porteira para dentro e exige muito de vocês. E não só agora na organização, próximo ao leilão, mas desde que vocês estão fazendo os acasalamentos e desenhando todo o plantel que é o que vocês desejam levar para o mercado, qualidade. Sem dúvida, né, Isa? Desde que terminou o nosso primeiro leilão, já sentamos com a nossa assessoria, Geraldo Cavalho, Cavalho Assessoria, com a nossa leiloeira, Silvestre. E a gente já foi traçando metas, né? Com grandes animais, animais que, sem dúvida, vão despontar, fazendo os investidores, né? Vai adquirir um selo de qualidade muito forte da J. França. A gente percebe aqui na apresentação muitos animais DK1, animais que vêm com a genotipagem A2-A2. Então, realmente, um trabalho que aqui dentro usa muito a tecnologia, essas ferramentas em prol do melhoramento genético. Ah, sem dúvida. A gente usa todas as ferramentas possíveis na nossa mão, né? Desde os programas de melhoramento da BCZ, o PMGZ, tanto no corte como no leite. Também com FIV e outras tecnologias de reprodutivas que a gente pode utilizar para produzir animais que realmente venham a ter qualidade. E a Alê está aqui com a gente. A gente sabe que, para chegar na organização de um evento como esse, nada como ter uma grande parceira, né, Matheusinho? E a Alê sempre cuidando de todos os detalhes para receber esses amigos de diversos estados do Brasil. Eu sei que você faz parte do grupo, sim, de mulher e a expectativa de todas era muito grande. Exatamente, a gente, que é isso que a gente quer proporcionar, né? Que é um momento de alegria, de confraternização. E queria, inclusive, mandar um abraço para as patrojas, o Cindy, né? Que a gente, realmente, era um momento muito esperado ansiosamente. Essa festa maravilhosa, todo mundo reunido. E chegamos ao grande dia. Eu sempre falo isso na abertura de leilões que são muito aguardados. E o segundo leilão, sim, de Jota França, ele era muito esperado. Um ano de preparação para a gente chegar nisso aqui. Família Jota França unida, em peso, na organização desse evento, que é muito importante, especial para vocês, né? Ah, demais. Mas, é... Estamos aqui firme e forte, esperando fazer um grande leilão, abraçar mais uma vez, ter essa oportunidade de abraçar meus amigos de todo o Brasil, aqui na cidade, na minha cidade de Touro, cidade do Bom Jesus e dos Navegantes. Isso é muito importante para mim e para toda a minha família. Vamos fazer um grande leilão e uma grande noção. Organizar tudo aqui no Vila Galé Resort, para receber amigos de todo o Brasil e ver que eles vieram em peso nesse momento, como que fica o coração? Ah, sempre é muita emoção, a gente gosta muito dos nossos amigos, você é uma das pessoas que a gente ama também, de verdade. E a gente é aquelas pessoas que abraçam com amor, com muito carinho, muito carinho. Então, é um momento maravilhoso nas nossas vidas, principalmente nessas situações que estamos vivendo no nosso país, precisando de amor, muito amor no coração. E isso é o que nós estamos encontrando na nossa turma do CIND, de todo o Brasil que está aqui, para nos prestigiar, a minha e a minha família. Realmente, o que não faltam aqui são amigos e admiradores desse plantel. Minha família é a família de José Mafra, você pode se considerar ele como um pai, Matheus como irmão, Dono Lordia como minha segunda mãe, Juninho, Diego, a família toda, Aninha. A gente tem um carinho muito especial por eles. E vir para cá é muito fácil, concilia uma amizade que é de muitos anos, com um criador apaixonado pelo CIND, que trabalha com bastante empenho para que esse evento aconteça com esse sucesso. E o mais especial, amizade. Amizade é tudo. E o José Mafra tem isso dentro dele. Jota França é um amigão, um parceirão e sempre investiu em nossa genética, sempre acreditou no nosso trabalho. E está colhendo o resultado. O ano passado foi maravilhoso o leilão e esse ano está sendo melhor ainda. Então, o crescimento da raça, ele é um crescimento bem sustentável porque é o coletivo que está crescendo. Esse também é o lugar certo para buscar pedigrees que contribuam com o refrescamento de sangue da raça. Hoje a genética do CIND, como um todo, vem num melhoramento genético de uma velocidade muito grande. Então, ninguém quer ficar para trás. Então, dentre o Nordeste e o Sudeste, hoje a gente faz essa grande, vamos dizer assim, troca de informação e troca de genética. O que todo mundo sai ganhando. Isso é o que é importante. Ganha a raça CIND mostrando sua produtividade, mostrando sua rusticidade. Seja aqui no Nordeste, seja aumentando os índices produtivos no Sudeste. Então, isso é o que é o bacana. É a raça manter esse crescimento, manter essa união em prol da pecuária do Brasil. E no ano passado, na primeira edição desse leilão, o Marquinhos começou a criação dele. Ele que veio como patrocinador desde esse primeiro leilão e agora também criador de CIND. Acho que para você é um sentimento especial estar aqui de novo, né? Ah, com certeza. O CIND me atraiu em função, claro, da funcionalidade da raça, mas muito forte em função das companhias, das pessoas que estavam apostando na raça. Isso nos colocou também como investidor e para a gente é muito bom ver a raça crescendo e chegando um ano depois de novo aqui em Toros, podendo comemorar e já vendendo o preenche nesse leilão. Pensa que acabou? Mudamos de cenário para o leilão Etapa Genética, grande novidade deste ano. Depois de uma noite de excepcionais negócios para o CIND e Gabi, que vendeu e comprou na primeira etapa do leilão CINDJ França, a gente chega aqui a essa segunda etapa, pé na areia, aqui na casa do José Mar, na Praia de Touros mesmo. E Elinho, acho que para vocês, um ano de grandes aquisições, o CIND e Gabi sempre presente nos grandes eventos da raça, isso faz parte do melhoramento genético e dessa família que constrói tantos laços. Esse ano a gente fez grandes aquisições, escolhendo a dedo e investindo bem na raça, CINDJ, nessa família maravilhosa que a gente está tendo. E vendendo também, vendi vários animais esse ano também, nos leilões de elite e a gente está formando um plantel fantástico. E aqui em Touros sempre é uma alegria estar com o pessoal, sempre estar com a turma toda, alguns amigos e com a família CINDJ, que se tornou uma família e é muito bacana. Muito especial estar aqui em Touros, na casa do José Mar, pé na areia, um leilão que ontem foi magnífico, de bom, muito bem recepcionado. Os animais de alta qualidade e hoje aqui nessa segunda etapa do genético, estamos muito satisfeitos. A procura é muito grande, o José Mar é muito caprichoso, a família é toda unida, os amigos todos unidos hoje no domingo, ou os que foram embora. Estão assistindo aí, mesmo estando dentro de avião, dentro de carro, está todo mundo assistindo, o prejuízo é muito grande. Isso mostra a união da raça. E a gente fecha com chave de ouro mais uma edição do leilão CINDJ França. Hoje é etapa genética, chegando aí a um faturamento de quase 5 milhões, os dois dias de remate, resultado de um trabalho em equipe, das assessorias, leiloeiras, todos envolvidos da família CINDJ França. Acho que isso que é o mais gostoso, né, Geraldo? A gente chegar aqui no finalzinho, esse sentimento de satisfação, de dever cumprido. E é muito gostoso a gente trabalhar com quem a gente admira. Olá, amigos da Pecuária. Realmente, Isa, finalizar um evento tão gostoso como esse, né, num lugar maravilhoso, e com uma família maravilhosa, que é a família J. França, e com o resultado, né, a primeira etapa, 83 mil reais de média, extraordinária média, que eram 40 lotes, um leilão com volume grande e com uma média aí de 83 mil reais, com 100% de liquidez. E hoje, um leilão realmente extraordinário. Um leilão virtual, pela internet, né, um leilão que foi tocado aqui pelo YouTube da Conect Leilões, mas com muita audiência, fantástica audiência e um resultado extraordinário. Como você falou, os dois dias, somando quase 5 milhões de reais, nós comercializamos 109 animais ao longo desses dois dias. Então, é um volume significativo, numa média de quase 50 mil reais entre os dois dias. Isso aqui tem mostrado a sua produtividade, é isso que faz o Sindic crescer tanto. Silvestre, a gente termina, acho que já pensando agora na organização do próximo, sempre com uma expectativa grande, né, já tiveram aí o crescimento de 10% na sexta-feira. Então, pra vocês também, acho que motivo de orgulho, né, nessa reta final de 2022. Com certeza, a gente só tem que agradecer, né, a família Sindic por abraçar a gente, abraçar a Conect Leilões, a Carvalho, a Terra Pecuária. A gente sente em casa aqui no Josemar, essa energia tão positiva, tão boa que eles passam, essa receptividade. A gente vê lá no Vila Galé, esses dias fantásticos que nós passamos lá, a família toda unida, na piscina, brincando, né, se confraternizando. E junto com isso, esses dois Aenões fantásticos, até mesmo por tudo que a gente vem passando, com política, com preço de arroba e tudo, né. E aí a gente fica muito feliz em poder contribuir com a pecuária, levando genética e resultado com essa raça que a gente tanto ama. E aí parabéns a todos os envolvidos por disponibilizar animais de altíssimo padrão genético. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você confere sabe o quê? Um convite para a live especial de Felipe Cury e Miguel Cury. É já, já. Um programa feito especialmente para você, diretamente de regiões que levam o nome do Mato Grosso do Sul para inúmeros países. Vamos juntos mergulhar em mais um Terra Pecuária especial de fim de ano. Aventura, muito contato com a natureza, com os animais e belezas inigualáveis. Uma forma de desejar a você um Feliz Natal e um próspero ano novo. Vem com a gente! Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. E aí essa é Fabiola Santana representando a nossa parceira Vita Sal Nutrição Animal. Valeu Fabiola! E vamos que vamos, porque tem convite super bacana de Felipão Cury e Miguel Cury, que estão em uma semana de grandes negócios e oportunidades. Gente, dá só uma olhada e confira mais detalhes. Amigos criadores, estamos realizando o nosso segundo leilão do Sim de Alvorada. Esse leilão, que também será um shopping, será realizado do dia 12 a 19 de dezembro. De 12 a 17 de dezembro, vamos estar no Canal do Boi, nas lentes do De Olho na Fazenda. Então não percam na parte da manhã e na parte da tarde às 18 horas. Vamos estar passando os lotes do shopping com preço fixo. Fiquem ligados que após o shopping, ocorrerá o leilão, que será no dia 19 de dezembro, a partir das 17 horas. Fiquem ligados que teremos novilhas PA paridas, teremos tropa de serviço. A tropa de serviço dá um show, são éguas manga larga parida de quarto de milha, que vai dar uma estrutura muito boa para a tropa, além de deixando um andamento muito bom. Teremos Nelore Pintado, teremos uma grande oferta de 300 bezerros Sindinel, oriundos dos touros da Fazenda Porangaba, alguns filhos do Granito Porangaba, Locke Porangaba, todos touros de central com avaliação de carcaça incríveis. Fica ligado aí que vai ter muita coisa boa. Pode ligar na mesa da Conex, não precisa estar ao vivo para fazer os bons negócios. Você pode ligar lá na mesa, pedir os lotes, o pessoal da Conex vai te mandar. Tem alguns lotes que não é leilão, é só ligar e confirmar o lance. Então fica ligado, pede os touros e não perde não, porque conforme vai ligando, vai acabando os touros. Tem que ser jogo rápido. Muito obrigado. É isso aí pessoal, para mais informações é só acessar o site da Conex Leilões. E continuamos, porque você vai conhecer agora uma das maiores referências de como produzir zebu no Brasil. É o seu Chico Carvalho visitando a genética aditiva. E quem intermediou a prosa foi a nossa repórter Isabela Borges. Ele tem um olhar clínico para o Nelore, resultado da experiência de quem viu e participou da história dessa raça no Brasil. Seu Francisco José de Carvalho Neto é, sem dúvidas, uma das maiores referências de como produzir zebu no país. E foi com essa senhora bagagem que ele foi conhecer de perto o projeto da genética aditiva, que hoje se consagra como a maior vendedora de semei nelore do mundo. Atento ao gado, observador às tecnologias aplicadas e curioso sobre o manejo das pastagens. Assim foi nossa visita à Fazenda Canaã, em Terenos, e à Fazenda Relva, ao pé da serra, em Aquidauana. Trocar experiências é sempre muito válido. E o senhor Eduardo Coelho foi até a Fazenda Arroio Sexto conhecer o trabalho do seu Chico Carvalho, e dessa vez ele que veio conhecer o trabalho da genética aditiva, né, seu Chico? O que o senhor achou de tudo? Eu gostei do lugar que é organizado, a gente tem boas informações sobre o gado. Por exemplo, lá onde eles estão tratando do gado, eles têm a quantia que dá de ração para cada animal, explica para a gente por que que dá aquilo. Então, é um lugar bom para você ter informação, ter noção das coisas que a gente faz. O gado deles é um gado que é muito bem selecionado, com habilidade materna, deserrada, bem criada. Gostei muito de vir aqui. O que o senhor achou dos animais, das progênese, né, que a gente viu aqui, dos inúmeros todos? Eu gostei. Eu vim aqui para ver os progênese, eu gostei, gostei dos progênese. Eu achei que o gado deles está melhorando, o gado mais novo é melhor do que o mais erado. Isso é um sinal de progresso. Um dos touros que o senhor estava olhando ali, que o senhor se impressionou um pouquinho com a progênese, foi o rendife. O que o senhor achou dos animais filhos dele? Das progênese que eu vim aqui, o touro que eu mais gostei da progênese foi dele. Você está entendendo que mais me agradou. Foi a progênese dele. E agora eu estava vendo vocês falar aí que tem outras pessoas que estão gostando muito também, e aqui no gado deles o que eu mais gostei foi dele. Um encontro de dois gigantes, que em suas ideologias de trabalho, tem muito para agregar ao mercado, que produz proteína vermelha. Ficamos muito felizes com a visita do seu Chico Carvalho. Meu pai era muito amigo dele, chamava ele de Chico Ventania, porque ele foi um grande atleta na juventude, contou para a gente. Foi um dia muito legal, assim, esses dias que vale a pena viver. E foi muito bom, ele deu muitas dicas para a gente, avaliamos a progênese junto. Foi uma aula, é um dia que fica para a história nossa. E agradecer ao Flávio Venâncio por ter feito esse contato, né? Um dia inesquecível e que deixará grandes lições. É conversar com o seu Chico, a mesma coisa que a gente está lendo um livro sobre o Nelore, né? É um aprendizado que não tem preço, né? Escutar o que ele tem para falar da história do Nelore e ver o que a gente, o nosso trabalho, né? O que que, se a gente realmente está indo para o rumo certo, né? Foi um dia muito proveitoso, onde a gente pega pequenos e grandes aprendizados, detalhes com ele, né? É importante esse diálogo, né, seu Chico, entre os criatórios? Tudo que você vai conhecer é válido. Você aprende o que você deve fazer ou o que você não deve fazer também. Então, sempre é uma coisa boa. E tem aquele ditado, que você aprende todo dia e morre sem saber nada, você está entendendo? Então, sempre é bom aprender. Um exemplo de criador, muito obrigada por passar seus ensinamentos, seu Chico Carvalho. E agora vamos acompanhar um momento muito importante para a empresa V3 Genetics. Essa já nasceu grande, né, gente? Um evento de grande porte também dentro da Expo Zebu. Dá só uma olhada. A marca V3 tem sua força dentro do território nacional. Quando a gente fala do Nelore Pintado P.O. E uma marca consolidada no mercado com uma trajetória impecável. Animais altamente valorizados nos seus remates. Os touros de centrais que mais vendem sêmen em todo o Brasil. E agora inovando mais uma vez com a empresa V3 Genetics. João, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa empresa que está nascendo e qual é o objetivo dela. Bom, a V3 Genetics foi fundada especificamente para a comercialização de embriões e sêmen dentro do Nelore Pintado. É uma empresa que nós estamos idealizando há muito tempo. É um projeto audacioso. A gente sempre observou que no Nelore Pintado sempre teve uma lacuna, que é a venda de embriões e sêmen, que poderia ser trabalhado com uma forma um pouco mais específica, dando certos valores que a V3 sempre gostaria de dar para o seu gado no processo evolutivo, que é um gado melhorador, que é um gado precoce, que é um gado que tem o seu objetivo dentro do Nelore. Então a V3 Genetics veio para tratar essa comercialização de sêmen e embrião, além de profissionalismo, com ser específica, vender o melhor Nelore Pintado que existe dentro do mundo. Então o objetivo é profissionalizar essa empresa para que esses embriões e sêmen cheguem de forma positiva até os clientes da V3 Genetics, com uma genética de ponta. Então é a forma da gente evoluir a qualidade do Nelore Pintado no Brasil, através do sêmen e de embriões, com uma qualidade superior. João, a V3 foi pioneira dentro do Nelore Pintado de Preto no Brasil. São mais de 60 anos de seleção e agora pioneira de novo com esse projeto que acho que dentro da raça ele vai ter um papel muito importante para fomentar ainda mais esse Nelore Pintado, que é altamente produtivo, pincelando indivíduos que são muito importantes dentro do cenário do melhoramento genético. Exatamente. Nós sempre observamos no mercado nacional da pecuária de corte que a prática de comercialização de embrião e sêmen é a maneira mais eficiente de chegar com a genética de ponta. A gente consegue multiplicar isso com uma qualidade muito forte, tanto das doadoras desses embriões, tanto do doador desse sêmen. Então o nosso objetivo é fazer chegar de forma quantitativa e qualitativa que existe de melhor de Nelore Pintado, tanto pintado de preto, tanto pintado de vermelho, até os nossos clientes a nível nacional e internacional. Uma empresa com as suas habilitações, uma empresa liberada para trabalhar no segmento, com profissionalismo, com quantidade, com uma variabilidade de embriões genéticos, para a gente poder ter algumas linhagens para poder trabalhar dentro do Nelore Pintado. A gente nunca tratou o Nelore Pintado apenas por fase comercial, por pelagem. A gente sempre tratou o Nelore Pintado pela comercialização através da eficiência. A gente sempre buscou qualidade genética ano após ano. Então através dos embriões, não só da linhagem V3, mas de outras linhagens que também vão trabalhar com parceiros, com certeza a raça tende a evoluir muito no mercado nacional e internacional. Essa é a inovação no mercado da genética do Nelore Pintado. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Terra Pecuária. Espero que você tenha curtido, beijo grande para você, agradeço a sua companhia muitíssimo e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho